O que é o senhor? Um minuto só, aquilo que eu vou iniciar nesse discurso que eu quero fazer agora. Porque não quero valorizar mais do que um minuto só de meu tempo entre tantas coisas que eu quero tratar nesse dia de hoje. Na última sessão de quinta-feira, sempre tive posição e quem estava aqui na sessão pode ver que eu tive posição e dei a minha posição nessa sessão. A fita está aqui gravada para qualquer um que queira pegar a fita, vai ver o discurso que eu fiz e vai ver a decisão que eu tomei e por que eu tomei. Então a fita está aqui gravada. Mas não é isso que eu quero tratar não. Não é sobre a sessão e sobre aquilo que foi decidido na sessão. O que eu quero tratar, senhor presidente, novos colegas, que uma pequena parte, e aí é uma pequena parte do povo de Guarapari, e aí eu quero enaltecer que realmente é uma pequena parte, que acha que todas as decisões que os vereadores tomam nessa casa são tomadas, porque, de alguma forma, um corruptor veio aqui para que nos forçasse a tomar uma decisão. E quero dizer assim, não me coloque no mesmo sá, não me coloque no mesmo balaio, não me coloque na mesma copa rasa, porque fui o autor da lei da ficha limpa que essa casa aprovou, porque tenho uma visão de que políticos que não andam de acordo com aquilo que a sociedade espera, não estou tratando daquilo que foi aprovado na quinta-feira, que todo mundo tenha liberdade de tomar suas decisões, e no discurso eu falei isso. Mas só quero dizer que aquilo que é aprovado de ato de corrupção de qualquer um político, qualquer que seja, o lugar não é estar aqui legislando sobre a vida de nenhum cidadão, porque não são merecedores para isso. Mas muitas das vezes, senhor presidente, novos colegas, o povo, com o coração já tão ferido, porque acham que de um passado muito distante, e não quero falar aqui de um passado de Câmara, não, quero falar de um passado político distante aí, eu quero acreditar que distantes de toda uma política nacional que nós estamos vivendo, que todos são farinhas do mesmo sábado, e não são, não são. Estou dizendo isso porque foi falado do meu nome, mesmo que tenha sido uma única pessoa falada. Porque se uma única pessoa falar do meu nome, dessa forma como falou, tratando de políticos, que políticos se vendem para poder tomar os seus votos, quero responder a essa única pessoa ou qualquer uma que fale, não me coloque na cova rasa desses políticos, não me coloque no mesmo sábado, o que tomei a minha decisão na quinta-feira, está aqui gravado para qualquer um que queira pegar. E na quinta-feira ainda, na sexta-feira, entrei num programa de carrinho DJ, para poder também, num programa de carrinho, deixar a posição que eu tenho, que é muito clara. Mesmo que seja mais espinhosa dos debates a ser tratado nessa casa, vou sempre mostrar a minha cara, vou sempre dar a minha opinião, e a minha opinião e a cara que eu mostrei naquele dia foi a atitude que eu tomei. Então eu quero deixar isso claro para todos os vereadores que estão aqui, e deixar claro para a população do Parapari. Não quero, não coloco, porque não estou no mesmo sábado daqueles que se vêm e daqueles que se corrompem. Então, por fim, voltando agora para a ficha limpa, que por mais um comentário, que mais uma lei vai ser feita o pizza, que mais uma lei foi feita para mostrar apenas para a sociedade que não será cumprida. A lei está terminando agora os 90 dias do prazo dela. Já estou entrando hoje na casa com um requerimento pedindo que a lei possa ser cumprida ao prefeito municipal. Se não for cumprida, vou entrar no Ministério Público e quero pedir a todos... de todos os senhores, o que foi aprovado nessa casa e dessa casa, 16 municípios tomaram dessa mesma lei para ser aprovada nos outros 16 municípios, o que a Assembleia Legislativa pediu também a cópia dessa lei para ser aprovada na cidade, saindo dessa casa, da votação desses 15 vereadores que estão aqui, que merecem o crédito de todos nós, que nós não podemos estar sendo julgados aí na sociedade. E eu não quero. Por isso que eu estou dizendo isso daqui. 16 municípios, o Congresso, a Assembleia Legislativa, o Congresso discursou, o deputado federal do vereador Dito Charel discursou no Congresso Nacional sobre essa lei que nasceu nessa Câmara Municipal, que nasceu nessa cidade de Guarapari. Por isso nós precisamos de nos orgulhados por isso que nós temos aqui. Precisamos de bater no peito e de elevar a autoestima de nosso cidadão. Nosso cidadão precisa de ter a estima elevada por que existe no meio político gente de bem, gente de ética, gente honesta, gente de moral, gente de caráter. Porque foi isso que eu aprendi de meu pai e de minha mãe. E é isso que eu me sinto que eu fiz. Acho que dei um tempo maior do que o merecido, para mim poder estar dizendo isso. Falei que daria um minuto só, porque eu acho que é uma discussão que não merece mais discussão. Por isso a valorização que eu vou dar a esse assunto, espero ter respondido.